O comunicador Nilvan Ferreira confirmou nesta segunda-feira que vai disputar a Prefeitura de Santa Rita pelo Republicanos. O ato de filiação será no dia 15 deste mês. O anúncio de Nilvan foi feito ao lado do deputado federal Gumota, presidente estadual do partido. Dia 15, agora de março, na próxima sexta-feira, às 19h10, eu queria você presente num evento muito importante lá no Porto Castelo, ali na Venâncio Corrêa, Alto das Populares, a mais conhecida como a Rua da Antena. Será o momento da minha filiação aos quadros do Republicano. Quero dizer, Nilvan, que para nós, dos Republicanos, é uma alegria de receber o nosso partido. Nós temos um projeto de trabalho, de compromisso com a Paraíba e Santa Rita, uma das principais cidades do nosso estado, não poderia ficar de fora. A sua chegada aos Republicanos representa o compromisso que o partido terá, não só com você, mas com a sua futura gestão na cidade. Nosso partido quer colaborar diretamente para ajudar na solução dos graves problemas que a cidade de Santa Rita tem. E agora, na próxima sexta-feira, dia 15, estaremos todos em Santa Rita para podermos comemorar. Bom, Nilvan desistiu da disputa aqui em João Pessoa e confirmou aí que vai estar no pleito em Santa Rita. Vamos lá. Tchau, tchau.